Bom dia, ó não, tava gravando. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estamos em movimento, eu e meu pai estamos indo trabalhar. Hoje é sábado, amanhã é Páscoa, a gente tá indo adiantar os pedidos porque amanhã a gente não trabalha. E aí na segunda a gente volta, mas agora estamos indo trabalhar. Tá um dia bem murchinho aqui em Floripa, então seria pra ver série. Mas eu não aguento mais ver série, gente, não sei vocês. Então vamos trabalhar. Olha só o tempo, falei que tava murchinho, né? Mas não tá chovendo nem nada. Tá um tempo agradável, como diria minha mãe. Olha isso. Pelo menos tá tranquilo pra ir, daqui cinco minutinhos a gente já chega lá na loja. Já se inscreve no canal, já deixa o like que eu tô fazendo essa série de vlogs e vídeos que tá muito bacana. Já chegamos, não tem ninguém, tem um carro só no estacionamento. E vou fazer uns chocolatinhos pra deixar aqui na plantaria pro pessoal do prédio. E a gente trouxe uma outra impressora pra cá, porque a outra deu pau. Aí a gente ficou sem impressora, mas aí meu pai resolveu... Ai, que máscara é essa, tem que arrumar. Que grossa. Aí agora a gente tem essa aqui, que ela é preto e branco só, né? Sim, mas é de... Toner. É uma Samsung. É toner. Sim, de toner. É, ela é bem boa. Mas a gente não tava usando, só que a gente teve que colocar pra trabalhar quando a gente ficou sem a outra impressora. Eu acho que não apertou. Aí trouxe chocolatinho, vou fazer kit. Vou colocar caneta também, além do bombonzinho. Aí vai, mostra o glamour. Ih, bota só meu óculos. Caramba. Olha só. Sabe aquele meme do TikTok? Como é que tu chega, como é que acham que tu chega, né? Essa é a realidade. Me adiantar um pouquinho o trabalho, né? Tudo isso aqui é pedido, que eu preciso separar hoje. Isso é um desafio? Sim, é um desafio. Vai dar certo? Eu não sei. Mas vamos tentar. Não sei nem quantos pedidos tem aqui, gente. Aqui tem... Ó, minha mãe separa assim, ó. Aqui é já de log. E aqui vem retirar. E aqui é correio. Aí vem tudo organizadinho já, ó. A mãe coloca aqui, ó, o pedido, a nota fiscal e a etiqueta. No caso do correio. E no caso da já de log, é só o pedido e a nota fiscal. A etiqueta, eles que colocam. Eu gosto de separar primeiro o que é já de log e o que é correio. Coloquei metade e metade. Aqui é pra buscar. Então, eu já tenho que separar hoje. Amanhã é domingo. Aí segunda vem já de log retirar. Depois ela só vem quarta. Então, eu gosto de dar preferência já pra deixar já de pronta primeiro. Aí o que eu faço? Como tem muito pedido pra gravar, eu deixo pra separar em seguida. Primeiro eu separo os que não são de gravação. Pro meu pai já ir embalando, pro minha mãe. E aí, enquanto eles estão embalando, eu separo os de gravação pra poder gravar. Entendeu? Ó, esses daqui não vão gravar, não. 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 Aí eu vou separando uma pilha, entendeu? E a Bianca, eu queria que gravasse embalando. Ela é de Rio Claro. A Amanda veio do TikTok e aí ela falou que é viciada nas balinhas. Então, vamos mandar balinhas. A Larissa também quer que grave o pedido dela. Vamos ver quem mais. Sou apaixonada na sua lojinha, quero muitos brindes. Disse a Daniele. Eu leio todos os recadinhos, tá? A gente vem aqui embaixo, anotadinho. A Camila também quer que grave. A Beatriz. Ó, esses daqui não são de gravação. Essa daqui, ó. Fernanda. Conheço a sua papelaria pelo TikTok e já sigo no Instagram. Adorei. Adoro os produtos que vejo. Vontade de comprar todos. Ai, meu Deus. A Daphne também quer que se pare gravando. Essa daqui, ó. Ah, não. Alessandro. Alessandro. Segundou aqui pra mim e pra minha esposa Bianca. Estamos extremamente felizes em comprar aqui na Papeleira Concurseiros. Muitíssimo obrigada, Marcela. Gostamos demais dos seus vídeos no Insta. Grande abraço e boas vendas. Manda um abraço aos seus pais. Eles são uns fofos. Aê. Pai, você vai ter que aparecer mais aqui, hein. Eu vou falar assim. Ah, você tá tentando de trabalho. Eu vou falar com o delegado da Lei de Longa Pen. João da Penha. Puta, a pessoa vai cair, gente. Deixa eu gravar. Vai, Penha. Penha. Até parece, né? Vai, só. Ele adora botar essas florzinhas. Vocês acham que ele não gosta? Ele adora. Toda vez que acaba esse aqui... Ele, Marcela, cadê as florzinhas? Eu compro várias pra ele colocar aqui. Vem, vou mostrar pra vocês. Eu compro um monte, porque ele me pede um monte. Ah, eu tenho que comprar um monte, ó. Mostrar a coleção dele. Ó, atrapalhando meu vídeo. Vou mostrar. Olha só quantas florzinhas, ó. Ó, ó. Eu compro várias, ó. Tenho até decoração agora. Então, é tudo pra decorar as caixinhas que ele faz, né? Ele adora. Então, tem vários modelos. Agora que eu lembrei, né? Meu pai reclama, mas foi ele que começou a papelaria. Sim. Sim, 2003. 2003. Então, não reclame tu que começou. Quando era... Agora eu sou mais bonito, né? Quando eu era jovem. Gente, eu vou ter que deixar ele assumindo o canal aqui, pra vocês conversarem com ele. Falo o dia inteiro. Às vezes eu tô gravando, gente. Eu falo assim, pai, vou gravar. Silêncio. Aí ele começa a falar. Aí já era. Fiz uma live hoje ali no Instagram e mostrei alguns produtinhos que vão entrar no site, tá? Olha que fofura. Esses bloquinhos aqui, ó. Eles são degradê. Vem sem folhas em cada bloquinho desse. Eles são adesivados. Olha que lindo. Sério. Muito fofo. E também vou liberar alguns produtinhos da Barbie. Aqui tem esse post-it, que é de arco-íris. Eles falam que é da Barbie, gente. Mas, assim, ó. O post-it não tem nada escrito Barbie. E aqui no lápis tem escrito, ó, Barbie ali. Mas não tem desenho, não tem nada, tá? As cores são bem bonitas desse lápis aqui. Tem cores neon, tem cores metálicas. É um kit bem legal. E também tem a borrachinha que é de batom. Que é essa fofura aqui. Olha que linda. Ela tem aqui o detalhe da rosa em cima. E aí tem duas cores, né? No rosa e no roxo. E olha como que é o corpinho. Que coisa mais fofa. É uma borrachinha e é da Barbie. Também comentei com o pessoal que eu vou liberar carimbos. Aí tem esse aqui que é da Marie. Que é muito, muito, muito fofinho. E esse daqui que a gente já teve no site. Que fez bastante sucesso, mas agora voltou. Que são os Animalucos. E eles têm esse desenho aqui, ó. De panda, de polvo, dino. Muito fofinho, né? E eu já liberei alguns outros itens que vocês já viram. Lápis de cor. Tem vários modelos bem legais. São muito, muito procurados, né? Olha esse que lindo. É o borrachique. Também tem o escandinavo. Também liberei o tropical. Que é maravilhoso. Ele tem o corpinho triangular. Quase esqueci desse produto. Ó. Tinta com cheirinho. Ponto 1.0. E aí são quatro cores, tá? Escrita bem macia. Modelinho slide fancy. Aí tem esses cheirinhos aqui. Chiclete, menta, morango e uva. Meu pai tá começando a mudar aqui. Pra gente ver como é que vai fazer. Enquanto não abre aquela porta ali. E pra outra sala. Então, a gente tá se apertando aqui mais um pouquinho. Por conta da pandemia. A gente não quer agora mexer com isso. Então, a gente tá se apertando um pouquinho. Mas vai dar certo. Aqui a gente vai colocar mais duas prateleiras. Pra tirar essas caixas aqui do chão. Porque eu não tenho como colocar em cima. Não aguenta tanto peso. Essas caixas são muito pesadas. São caixas master de canetas. Então, é muito peso. Não dá. E aí vai ficar melhor na prateleira. E meu pai tá vendo como é que vai ficar, né? Mais organizado. Então, ele tá vendo os fios ali também. Como é que a gente vai fazer. Bom dia. Feliz Páscoa. Hoje é domingo. Não vamos trabalhar. Mas, vim mostrar como que eu arrumei a mesa aqui de casa. Para o nosso almoço de Páscoa. Ficou bem chique. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Gente, achei que ficou muito bonitinho. Ó. Aqui é meu pai, minha mãe e eu. Aí eu coloquei também um mínimo aqui. De chocolatinho pra cada um. O meu é um branco e um de castelo Pará. E aqui eu coloquei também pra minha mãe e pro meu pai. Ó. Aqui tem ouro branco. Tem bis, alpino. E ó o saquinho que fofo. É de coelhinho. Aí eu tô arrumando ainda, né? Mas, ó. Tá ficando assim. E aqui tem pra meu pai. Esse é do meu pai. Eu arrumei desta forma. Olha essa cestinha. Deixa eu mostrar mais de perto. Pera aí. Tá um dia lindo. Hoje é aqui em Floripa. Olha isso, gente. Maravilhoso. Esse aqui minha mãe é de presente. Olha que lindo. Também tem a cestinha de chocolatinho. Aqui do coelhinho. E aqui tem esta outra. Os coelhinhos eu vou separar pela mesa também. Vou aproveitar e mostrar como que ficou o meu quarto pra vocês, né? Que eu mudei de quarto. E eu já mostrei no Instagram. Mas vou mostrar rapidinho aqui. Pera aí. Tô subindo. Meu cachorro vem atrás. Quer ver? É um grude o dia inteiro. Fala. Oi, pessoal. Coloquei a caminha dele no sol ali, ó. Ele adora ficar ali no sol, gente. É o dia inteiro. Aqui eu trouxe pra cá as coisinhas. As mesmas coisas. E aqui eu coloquei as minhas novas coisas, ó. Ali era meu antigo quarto, né? Aí agora eu vim para este. E ficou dessa forma aqui, ó. Coloquei um quadrinho pendurado. Aqui tem uma prateleira. Que era da minha irmã. E aqui tem alguns livros, ó. De marketing, de lettering também. E ali é um caderno da Moleskine e da Barbie. Esse negócio aqui, vocês também já me perguntaram uma vez sobre ele. Que eu tenho vários bottoms, ó. Eu ganhei da Cartão Gigante. Tem da Estabilo também. Deixa eu colocar na mesa. Ó, esse aqui eu ganhei da Estabilo, da Estabilo. E esses outros da Cartão Gigante. Olha que lindo, gente. Eu peguei todos. São das novas coleções. E esse daqui é da anterior. Que eu ganhei na B Casa. Que foi quando eu ganhei esse card aqui. E a minha mesa tá assim. Preciso remarcar uma passagem. É por isso que eu deixei bem à vista. Aqui, nesse carrinho. Deixa eu tirar uma coisa, peraí. Tinha um lançamento secreto que eu não poderia mostrar. Então eu tive que tirar. Mas ó, continuando. Aqui tem produtinhos novos que eu vou fazer vídeo. Aqui pra vocês. Ali pro Instagram também. Que eu já liberei no site, inclusive. Tá bom? Olha que lindo esse carimbinho da Marie. Gente. Eu não tenho maturidade pra carimbo. Esse outro aqui é da Tris. Que é a coisa mais fofinha do planeta também. Essa caneta eu também vou gravar pra vocês, tá? Mas ela é ótima. Bem fininha. E ela tem cheiro, tá? De morango, uva, chiclete, menta. E aqui tem vários outros itens que também já estão pelo site que eu vou fazer vídeo, né? Mas ó, mega gel. Aqui tem produtinhos que eu uso. Aqui ó, é meu carrinho de teste. E aqui são produtos novos, né? Novos, entre aspas. Que eu preciso fazer foto ou vídeo. Então, eu trouxe para mim. Ó, essa caneta. Essa caneta aqui também. Os bloquinhos novos, ó. Coisa mais linda. Tudo no site, ó, gente. E aí eu vou fazer vídeos e eu peguei um de cada para mim, né? Que aí fica pra teste. Ó. Ah, aqui tem planners. Que eu recebi mensagem do pessoal pedindo planners. E eu consegui algumas unidades na Tilibra, tá? Deixa eu colocar aqui na mesa. Ó, eu adoro esse tamanho de planner. Inclusive, é do mesmo tamanho que o meu. E ele é muito bonito, muito útil, muito prático. Olha como é que é por dentro, tá? Eu vou liberar no site também. E a capa é maravilhosa. Esse negócio aqui, eu achei incrível. Eu comprei numa loja aqui em Floripa. Não sei nome, não sei nada disso. Mas aqui ele é bom que ele é pesadinho. E aqui você apoia o celular. Dá pra usar o celular assim, virado pra frente, pra trás. Perfeito. E essa caneca que vocês também perguntam, ganhei da minha sogra. Meu show do da vida. E coloquei as guinzas neste potinho. Olha que lindo que ficou. Ai, cansei de subir as canas. Gente. Aí, por enquanto, meu quarto está assim. Se eu mudar alguma coisa, depois eu mostro pra vocês mais. Essas coisinhas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Boa Páscoa para todos. Vou finalizar o vlog por aqui, tá bom? Um beijo. Aproveitem o domingo. Descansem bem. Tá? Que amanhã começa uma nova semana. Até mais. E tchau, tchau.